E continuando aqui pela Praia do Pio, verão 2022, encontrei aqui uma família. Tudo bom? Qual o seu nome? Luciano. Luciano, você é? Pirna. 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 Diferente. Seu nome? Lara Sofia Fernandes Souto. Como? Lara Sofia. Ah, mas Lara Sofia, um nome bonito. É, Luciano, o que é que vocês estão achando da estrutura da Praia do Pio esse ano de 2022? Teve dois anos ou um pouco mais que estava sem nenhum evento, devido às restrições da Covid-19, da pandemia, né? E agora voltou tudo com força total. O que é que você está achando? Você que veio pra cá, você falou em off pra mim que já veio todos os finais de semana e trazendo a família. Estou gostando muito. Aqui é uma praia bem interessante, né? Aconchegante pra família, né? E as estruturas estão bem legais. O prefeito investiu muito bem aqui. Esse ano está muito legal aqui a praia. Eu notei que até assim, quem fica com a família na beira do Rio da Areia, passa o pessoal entregando os guarda-sóis da prefeitura mesmo, da Secretaria de Turismo. Pra você colocar e ficar ali na sombrinha com a família, tudo. Legal isso. Com certeza, isso é legal. O sol está bem pesado, né? Esse ano, né? Então, é bem interessante isso aí, né? Ajuda muito a gente pra se proteger contra ele. Você veio todos os finais de semana do mês de julho? Só faltei o passado, mas estou vindo todos. Desde o primeiro até hoje, estou vindo todos. E o que é que você está achando dos shows? O show está bom. Os shows são bem de boa qualidade, né? Os shows. A sonoridade também é muito boa. Estou gostando do show. Tanto a estrutura de som, palco, como também as atrações estão bacanas? Positivo. As atrações estão bem interessantes pra esse ano aqui. Maravilha. Obrigado, gente. Bom descanso pra vocês e aproveitem bastante. É isso. Praia do Pio, verão 2022, natural por natureza. Rede TV Redenção, canal 17. A cobertura oficial da Praia do Pio em Santa Maria das Barreiras.